Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Satisfactor. Bora jogar? A gente estamos aqui hoje pra conseguir pegar aquele quarto e começar a trazer pra cá, certo? Tô dando uma olhada aqui na base, a gente teve a atualização, acabou de atualizar o jogo. E olha aqui ó, a modificação que eu fiz na última vez. Eu coloquei essa, outro tipo de parede pra ver como é que fica, cara. E eu não sei, eu ainda não me decidi se eu gostei ou não gostei disso aqui, viu cara? Apesar que esse aqui também, olha, eu vou falar pra você, cara. Não é ruim também, mano. E por dentro ó, fica parecendo um caixote. Eu acho que as paredes desse jogo é muito feia, todas elas, certo? Essa amarela aqui também eu acho feia. Não sei, cara, não sei. Essa aqui é um problema dela, é que não podia colorir. Ela não tem cor, nem por dentro, nem por fora. É, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Normalmente esses barracão assim de empresa são de concreto e são cinza. Ficou feio pra caramba, mas... Aquele, esse roxão aqui também não tá legal. E aí eu não sei se eu deixo só esse aqui e esse assim, ou troca a cor. Ou se eu tiro ele lá atrás, lá eu comecei a modificar. A parte nova lá, ela já tá com o barracão novo também, ó. O elevador sofreu uma atualização, galera. Quer dizer, o jogo sofreu uma atualização e o elevador agora tá diferente, ó. Ele tá diferente da estrutura dele, certo? E agora colocaram esse negócio aqui na frente, aqui, ó. Isso aqui tem mesmo. Isso aqui no elevador de verdade tem realmente esse sanfoninho aqui. Não é direto aqui, não. Só que algumas construções quebraram, né? Porque a gente tava ligado aqui, ó. E agora já não dá mais. Tem que botar esse cara pra trás. É ruim, mas tá bom. Não tem muita importância, não. É uma ou outra só que vai ter que refazer. Aí, ó. Já deu, já acertou. Beleza, chegamos aqui na mineira do lado de carvão. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Consegue. Aqui em cima, aqui, a outra. A de... Tá um pouco longe, né? Mas vamos ver se a gente consegue levar ela embora. Nossa, tá bem no abismo, velho. Nossa, ali tá vindo o nosso petróleo ali, ó. E vamos ver. Vamos colocar a MK2 aqui. Colocar ela virada pra cá. Isso. E agora a gente vai ter que trazer energia aqui. A energia tá ali embaixo, ó. Olha lá, a energia lá. Dá até pra fazer uma fumacinha. Mas a gente tá trazendo ela pra cá. Aham, aham, aham. Vamos ver. Pegar o poste mais baratinho. Esse de... De quatro aqui mesmo? Ele tá trazendo pra cá. Vamos ver. O bom é que ele pode ligar em qualquer lugar, né? E ele vai longe. Ligar esse cara aqui e esse cara aqui. Pronto. E agora a gente vai levar lá pra cima. Vamos ligar de poste em poste. O poste é baratinho. Tranquilo. Oxe. E caiu a energia. Aqui tá 5%. E aqui deve tá 5%. Falei? 9%. Não tem porquê mexer nisso, né? Vou deixar 100% mesmo. Mas eu... Sei lá. Vou deixar assim só. Agora vem o trabalho árduo. Levar essa esteira pra lá. Essa esteira aqui eu vou tentar trazer ela. E deixar espaço pra do catério também. Vou querer trazer o catério também com a esteira. Pra evitar esse negócio de carrinho. Porque ele tá enchendo o saco esse negócio de carrinho. Beleza. A gente vai trazer ela bem aqui, ó. Pegando aqui. Tá pegando. Vai começar a sair os quartos. Vou passar a esteira normal aqui. Mas depois a gente vem aqui e faz um upgrade. Ah. Isso aqui que eu não gosto, cara. Começa... Pra não chegar, tá ligado? É, de boa, de boa. E... Puxa. Caraca, ainda não chegou? Aí, galera. Chegamos com o quartos aqui. Certo? Já estamos aqui na nossa base já. Base de operações. A esteira de baixo é a MK3 e a de cima. É a MK2. Deixa eu ver. É a MK... Não, é... Isso, exatamente. A de cima é a MK2 e a de baixo é a MK3. Deixa eu ir contra o tempo. Deixa eu ir contra o tempo. Quero ver os bichos. Quero ver os bichos, mano. Cadê os bichos? Nossa, essa esteira é muito forte, cara. Olha lá. Estamos chegando. Aqui é o seguinte. Aqui a gente vai dividir eles. Ele vai vir pra cá, ó. Pra aquele cara ali, ó. Aqui, galera, é o seguinte. Pra gente conseguir colocar esse cara, a gente tem que colocar uma escada lá embaixo. É o maior chato fazer isso, mas é o que dá pra fazer. Coloca assim. Que é aqui que a gente vai querer colocar a boca dele, né? Então a gente vai agora, tira a escada. Que a esteira vai ficar assim. E agora a gente vem e pluga ele aqui, ó. Vem aqui. Pode cair já. Tá tranquilo. Pronto. Agora ele fica certo. Vem lá. É o único jeito de pôr. Ele é fazendo isso. Entendeu? Catério? Pra onde é que vai vir o catério, hein? Tem que colocar outro elevador. Não, não vai dar certo pôr outro elevador. Bom, catério. Eu não sei de onde que vai vir, não, galera. Sério. Não sei o que vai fazer pra vir o catério, não, velho. Tava vindo pra cá e tudo. Até tirei as máquinas daqui, ó. Mas não sei, velho. Não sei de onde vai vir essa desgraça de catério, não. Deixa eu colocar aqui uma... Uma... Beleza. Deixa fazendo lá um pouquinho esse cristal. A hora que a gente tiver uma quantidade legal, a gente vem e faz esse negócio ótico. Que eu já esqueci o nome. Caraca, velho. Com uma memória muito ruim. Esse oscilador. Deixa eu fazer bastante cristal. A gente vem fazer o seu oscilador pra poder colocar pra pesquisar. E aí liberar essa antena. Enquanto isso, a gente vai tentar liberar outros... Outros... Que faltam mais dois ainda. Faltam do jetpack e da máscara. Aí, galera. Tá guardando nossos cristalzinhos. Ó, eles vêm... Ai, olha que legal. Eles vêm no... Eles vêm no pacotinho. Na caixinha, ó lá. Ah, caixinha de cristal. Que legal. Eles vêm nas caixinhas. Ui, que fera, cara. Galera, enquanto eu tá fazendo lá as coisas, eu tô ajeitando aqui as paradas aqui, velho. Eu já puxei outra esteira. Essa esteira aqui vai ser de cabo de fio que vai pra lá. Certo? E aqui, ó. Já ajeitei aqui o... A produção de... Concreto e de BIM. BIM eu vou fazer aqui, ó. Tá chegando o BIM aqui. Essa aqui é MK2? Por que que tá pedindo... Essa aqui não é MK2, não? Ai, caramba. Apesar que eu acho que não precisa ser MK2. Deixa eu ver quanto que a máquina faz por minuto. Cara, eu tô aqui, galera. Quebrei a cabeça pra conseguir fazer... Onde é que tá essa máquina? Quantas ela faz? Dez! Ah, não. Dez, não. Sério? Puta vida, mano. Ó, aqui tá a nossa produção de parafuso. Que eu tô levando pra lá pra fazer moldura. Porque a moldura não tem receita. Só que eu não sei da onde nem quando que aconteceu... Que abriu pra mim uma receita alternativa de computador, cara. Que usa borracha e fio de cobre. Ô, fio de catéreo. Eu não sei da onde que eu tive isso daí. Eu não lembro de ter conseguido essa receita. Não sei se deve estar gravada em algum vídeo. Não sei. Certo? O que eu sei é que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, ó. Aqui, estamos aqui de novo. Certo? Então, não precisa ser MK2. Vamos pôr a esteira mais normalzinha mesmo. Tá aqui. E a MK2 vem pro 4. Isso. Tá, beleza. Aqui vai descer. Tranquilo. Certo? Começar a descer o bin aí. Aqui, a gente pode ligar lá. Lá fora, né? Deixa eu descer aqui. E vai emendar aqui. Beleza. Vamos ligar essas máquinas aqui. Elas estão com fio, então. Ih, catapinho. A gente tem energia agora. Tinha desligado ela porque a gente tava sem energia. Agora a gente tem. Pode ligar tudo. Tudo. Não vai cair energia. Não vai, mano. Ô, tem 11... 11 negócio de carvão ali, mano. Pra gerar energia. Ixi, isso aqui é outra porta que eu vou ter que tirar daqui também. Deixa eu mostrar pra vocês já o que eu fiz, galera. Rapidão. Deixa eu só completar aqui. Que aí fica filé. Deixa eu mostrar. De falar, de explicar. Aí. Vou pulando aqui já. Aqui é nóis. É ninja. É nóis. É nóis. Ah. Por que que não tá entrando as coisas? No power? Não. No power? Como se no power? Não. Pode entrar. Pode receber. Pode começar a receber. E aí, garotão. Isso aí. Vou dar uma ajudinha. Encher os negócios na marra mesmo. Na marra mesmo. Aqui é o seguinte. Ó. A gente colocou aquela fábrica de... De BIM. Que tava fazendo lá. Tava lá. Trouxe pra cá. Certo? Agora a gente vai fazer aqui. Porque é aqui que tá a mineradora de... A mineradora de calcário. Ela tá desse lado aqui. E outra. É aqui que a gente vai usar esse cara aqui, ó. É aqui que a gente vai usar. Esse pedaço de concreto aí. Que a gente tá trazendo pra cá. Eles estão vindo pra cá. Esses três ali, no caso, né. Pra essa máquina aqui. Por quê? Porque a gente quer fazer moldura modular automática. Eu não quero mais fazer isso aqui na mão. Eu não quero mesmo, mano. Então, ó. Elas estão vindo pelo alto. Certo? Chega ali, ó. Olha que maravilha da natureza. Desce no elevador. Direto na boca do... 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 Do bicho. Tá ligado? Olha que firmeza. Vocês estão vendo que aqui tá faltando uma. Que vai vindo aquele cara ali, ó. Certo? Ele vai fazer diretão. Diretão mesmo. Tá ligado? Nem vai guardar nada. Posso até pôr pra guardar um pouco. Mas eu não vou guardar nada. É de um em um. É de um em um, cara. É demorado. Mas ali também é demorado. Só fazendo upgrade na máquina. Os upgrades estão bugados. E perdi todos os meus upgrades. Fazendo aqui os osciladores, galera. Fazendo a mão mesmo. Que eu não vou mais automatizar nada, não, mano. Essas coisas que precisam de três, quatro itens. Dá muito trabalho de automatizar, mano. Ah, cara. Eu sei que fazer na mão cinquenta peças dessas aqui é difícil. Mas nem tanto. Quando você tem as coisas semi-processadas, não é tão complicado fazer. Ó. A gente fez cinquenta oscilador em menos de um minuto. Menos de um minuto eu fiz isso aqui. Porque eu tinha as três peças ali, tá ligado? A moldura, o fio. O fio tem aqui, ó. Não, agora não tem mais. É, agora não tem mais. Quando não tem, é complicado. Mas quando tem, eu sei que aqui tem uma caixinha. A gente consegue colocar a moldura. Essa moldura aí quebrou as pernas, hein. A gente já tinha setenta e cinco. Agora a gente vai ter que esperar mais. Essas molduras quebraram as pernas. Eu pensei que era moldura normal. Não vi que era da mais sinistra. Sim. Tecnologia radar unlocada. A torre radar automáticamente charta e updatea o mapa da sua fixa aprovada designada em uma radius dependendo da sua altura. Initial charting para o mapa. Boa. Vai da frente. Nossa senhora. Precisa de mais moldura e mais negocinho ali. Deixa eu fazer. Eita pica. Eita lasqueira. Olha isso. Tá maluco. Caraca, mané. Que treco grande. Nossa. Meia hora para subir. Você tá maluco. Olha isso aí. Caramba. Caramba. Que negócio alto. Oh. Opa. Oh. Oh. Morrei. 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 Ah, mano. Que que é isso? Que pegadinha é essa? Ah, mano. O que aconteceu ali? Vai. Corre, gordo. Não entendi. Não tem uma escada até o fim. Caramba, velho. Nossa, por um minuto eu pensei que esse negócio tava no chão, velho. Olha isso. Olha a nossa fábrica, galera. Olha a nossa fábrica. Que bonita. Olha isso. Que legal. Olha ali. Um bicho. Caramba. Que legal, cara. Agora eu devia ter vindo com paraquedas, né? Pra pro lado aqui, né? Olha que da hora, cara. Nossa. Olha ali. Olha. Dá pra ver o negócio até lá embaixo. Olha. Agora choveu o mapa, né? Ah, tem que ligar, né? Tem que ligar a energia. Tem energia aqui. Aqui tem energia? Tem. Espaço ocupado. Nossa, que saco desse negócio de espaço ocupado, viu, cara? Aí. Vamos configurar ela. Porcentagem escaneada. Enter name tower. Picuda. Novi da tua é picuda. Tá escaneando? Scan details. Ele vai escanear e vai mostrar pra nós Onde tem coisas? Isso aí. Eu quero saber onde tem coisas. A gente explorou pouco. Mas na verdade a gente explorou bastante. Eu não sei por que tá mostrando só isso. A gente explorou bastante lugar. Aqui fechou. Esse aqui fechou. E... Finalmente. 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 A gente vai ter que melhorar lá em cima, galera. Porque ainda tem mais um milestone. A gente vai ter que melhorar o jetpack. Ah, meu Deus. Vamos lá. Eu quero ver qual é que é esse jetpack, cara. Esse aqui é o penúltimo milestone, tá, galera? O último. A gente vai fazer. E também a gente vai tentar começar a mexer com... Os explosivos. Certo? Falta só mais esse milestone aqui. Aqui já tá tranquilo. Beleza. Vamos fazer o jetpack. Chega. Chega. Quero fazer o jet fucking pack. Vamos ver como é que ele é. Yes. Pronto. Pra ele. Olha que louco. Da hora, hein? Será que eu morro se eu cair? Será que eu morro se eu cair de altura muito alta? Se eu cair com tudo eu morro, né? Eu tenho que dar uma chambradinha antes de cair, né? Vamos lá, galera. Eu tô com o bagulho já? Tô. Não, pra lá eu não vou voar, não. Pra cá, será? Olha que louco. Ow! Ow! Nossa! Ué, por que que não carregou? Qual o sentido disso? Olha como é que carrega. Ah, que bosta. Tem que pousar pra poder carregar. Ah, que meleca. Queria sair voando, mano. Tem que pousar pra... Pra poder carregar. Onde a gente tá indo, velho? Ai! Quase que eu caio. Olha onde a gente tá indo. Olha onde a gente tá indo. Nossa, vou pegar aquele bicho ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa! Onde a gente tá, galera? No top of the world. Top of the world. Haha! Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Uhul! Bonito! Olha aí, ó. Ó, 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 ó. De boas. Já era. Ó, 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 ó.